nossa lua vem chegando com mais um vídeo no canal deles e dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no américa truck simulator para mais um vídeo mais claro antes se você ainda não é inscrito no canal deles inscreva-se para receber os próximos vídeos ativa o sininho curte compartilhe comente claro não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo então siga para mais um vídeo pessoal no vídeo de hoje como vocês podem ver nós estamos aqui no américa truck simulator com um caminhãozão diferenciado aqui pra vocês mas lembrando que ela está prestes a bater os mil inscritos então conta com a ajuda de vocês para a gente estar chegando nessa marca que é tão importante aqui no canal deles e pessoal como vocês podem ver nós estamos com um caminhãozão diferente que assim como no euro trucks 82 eu decidi também pegar aqui uma carga num trabalho rápido né e aí a gente é tá é fazendo uma viagem para uma cidade diferente como vocês souberam lá no euro trucks 82 estava bastante difícil a gente pegar a carga por uma cidade aí que a gente não conhecia ainda e a mesma coisa tem acontecido aqui pessoal como está sobrando aquelas últimas cidades ali fica difícil a gente encontrar uma carga para a gente pegar com nossos próprios caminhões né ali para esses locais é para essas cidades que estão sobrando então que eu decidi se fazer eu decidi vir aqui no trabalho rápido e pegar uma carga aqui a paradinho tucumcari para a cidade de close podem ver que só faltou uma duas duas três quatro cinco seis cidades para a gente está conhecendo aqui nosso mapa e a gente concluir conhecer todas as cidades e depois é só a gente completar os lugarzinhos aqui que falta para passar para a gente deixar nosso mapa bem amarelinho mesmo então eu decidi fazer uma viagem com é de nos trabalhos rápidos porque fica mais fácil para estar encontrando cargas para esses lugares e nessa viagem aqui a gente vai estar carregando aí 15 toneladas de queijo para lá para a cidade de coves na empresa word ea gente vai estar recebendo 6.356 dólares por essa viagem e também só ajuda também né pessoal no caso aqui eu tomo com uma estrada no star 49 x né o estilo cabine pequena é cabine pequena com apenas três eixos né no caso a esse aqui é um seis por dois se não me engano acho que você tem um seis por dois mas enfim e aí pessoal é aquele negócio né desculpe seis por dois não vou montar confirmando aqui pra gente deixa eu confirmar aqui eu não sei se eu vou conseguir confirmar é não sei se eu vou conseguir confirmar mas onde é que eu confirmo aqui a gente vem aqui vem aqui é não dá pra ver não em dá pra ver não mas enfim é um caminhãozão aí da western star 49 x que tá com detalhes bonito e o bom pessoal aqui é como a gente ainda está para trazer as novidades aqui para o canal assim que a gente bater os nossos primeiros mil inscritos é vai ajudar bastante a gente para a gente tá uma diferenciada nossos vídeos porque ultimamente a gente tem feito alguns vídeos que até chega a ser meio repetitivos por conta dos mesmos caminhões mas as novidades estão chegando as novidades estão chegando e aí a gente vai estar fazendo muita coisa diferenciada muita coisa nova aqui no canal laser beleza então é só a gente chegar nos meus inscritos rapidamente aí pra gente está trazendo as novidades pra vocês então vamos embora aqui a gente vai estar conhecendo mais uma cidade com vocês podem ver a gente vai estar conhecendo a cidade de coves aqui no mapa americano né mas exatamente na nossa dlc do novo méxico e vão ficar faltando mais quatro cidades mais quatro cinco cidades ali lembra agora contagem pra gente está é conhecendo certo e aí depois vou estar explorando tudo vou mostrar pra vocês um mapa totalmente explorado aí não 100% mais ali é bem explorado zinho pra vocês e pessoal como falei pra vocês a gente está perto de bater os mil inscritos né a gente está muito mais muito perto mesmo de estar chegando nessa marca dos mil inscritos e assim que chegar pessoal nessa marca dos nossos primeiros mil inscritos a gente vai estar eu vou estar trazendo muitas mas muitas novidades muitas coisas muitas mudanças aqui no canal leves então pra gente chegar nessa marca aí o mais rápido possível já compartilha com seus amigos já compartilha aí com seus familiares já mostra o canal eles para todo mundo e assim que a gente bater os nossos primeiros mil inscritos aqui no canal leves você está fazendo muitas novidades muitas mudanças vão estar ocorrendo e eu espero que vocês gostem além de a gente ainda está decidindo o que a gente vai fazer com os nossos primeiros mil inscritos na comemoração dos primeiros mil inscritos né se eu faço uma live ou se eu faço algum vídeo especial aí é eu tô vendo ainda tô vendo ainda e aí assim que tiver tudo certo eu já vou tá avisando pra vocês mas por enquanto o pessoal mais certo até agora é que eu vou estar fazendo uma live certo posso ser que eu vou estar fazendo uma live aí porque fica é a gente pode fazer dois dias de live no caso dois dias digo assim pelo menos é um sábado uma é umas duas horas de live no domingo mais duas horas de live aí como uma nossa luzes porque nossos primeiros mil inscritos aqui merecem a nossa comemoração aqui beleza então vamos embora vamos tá aí é fazendo né essa essa live dizer aí vamos embora talvez seja uma live eu queria fazer um vídeo especial mais um vídeo especial precisa de bastante coisa aí então uma live aí até também para a gente estar batendo um papo aí das novidades que é chegaram porque no caso a gente vai bater os meus inscritos né assim que a gente bater os meus inscritos eu já vou estar trazendo as novidades porém essa comemoração vai ser um pouco depois certa comemoração vai ser um pouco depois e aí na live a gente bate um papo mais completo dessas novidades que estão chegando né porque só em um vídeo não vai dar para eu estar falando quais são essas novidades então assim que a gente bater os meus inscritos eu trago as novidades para vocês vou avisando quais são essas novidades ao decorrer dos vídeos e na live eu vou falar tudo completo zinho aí e claro comemorar os nossos primeiros meus inscritos aqui no canal deles então já ativa as notificações aí para você não perder nenhum vídeo vídeo novo todos os dias ao meio dia às oito horas quando tem notícias a gente bota uma a notícia o vídeo já não traz notícias para vocês em vídeo entre esses dois horários e também pessoal os meus inscritos chegando aí então não perde aí de estar ajudando a no compartilhamento do canal leves para os seus amigos e seus familiares para chegar mais rápido essa esses meus inscritos e trazer as novidades e as mudanças aqui para o canal deles que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessas novidades que estarão chegando aqui no canal leves então não perde de compartilhar e pessoal já tem saído várias notícias aí sobre é as como posso falar da lc de guaiama eu já trouxe aquele no canal é também não disse de guaiama a última notícia que a gente trouxe aí foi sobre as as fábricas né e tá ficando show de bola cara eu tô vendo que as fábricas ali estão ficando muito bom mesmo novas fábricas aí para o estado de guaiame certo então a gente vai poder tá fazendo é estilos de entregas ali diferente a gente vai tá podendo escolher três tipos de entrega né entre a fácil médio e difícil eu mostrei para vocês inclusive pessoal eu vou tá se eu esquecer de colocar esse vídeo aqui me lembre comenta e é bem pobre nos comentários mas você deixando aí o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz aí sobre as indústrias é as indústrias certo as novas indústrias na cidade de guaiama no estado de guaiama aí estão chegar nas indústrias aí são vocês que realmente existem no estado então eu tô trazendo aí tudo eu trouxe na verdade todas as notícias para vocês e um vídeo que eu vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo então vamos embora curtir um pouco aqui do som do motor esse vai se temos dá para ver se é igual o nosso né vamos embora e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.